Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal. No vídeo de hoje você vai aprender aí como ocultar os inscritos no seu canal, beleza? Principalmente você que tá começando agora aí no seu canal e é muito importante isso, tá bom? Então se o vídeo for útil pra você, já aproveita pra se inscrever, pra ativar o sino de notificações e deixar aquele like aí pra fortalecer, valeu? Tamo junto, roda a vinheta! Ok pessoal, já aqui na tela do nosso smartphone, no Google, você vai clicar aqui na parte superior direita, nos três pontinhos e logo em seguida você vai marcar aqui a opção versão para computador Logo após você vai entrar aí no seu YouTube, né? Vai digitar ou selecionar aí o ícone marcado, tá bom? Aí aguarda um minutinho enquanto carrega Beleza, logo após carregar pessoal, você já tem que tá logado aí na sua conta do YouTube E você vai clicar aqui na sua foto de perfil aí, no canto superior direito, tá bom? Clicou, espera carregar Aí você vai clicar na primeira opção, né? Seu canal E aí vai ter a opção personalizar o canal e YouTube Studio Então você vai clicar na primeira opção, então você vai clicar na primeira opção personalizar o canal Beleza pessoal, então é o seguinte, já está aqui carregada a página Daqui um zoom Você vai clicar nessa engrenagem aqui, no canto superior direito Aí vai gerar aqui essa página, vai abrir aqui essa guia aqui Configurações do canal, tá bom? Aí tem privacidade E a primeira opção aqui, ó Manter todas as minhas inscrições privadas Aí você vai clicar aqui do lado, né? Tem que ficar azul, beleza? Ok, aí você vem aqui embaixo Já dá aqui um salvar Beleza galera, eu estou fazendo isso aqui Você já vai ver aqui que vai ficar oculto, né? Aí os seus inscritos Às vezes pode demorar um pouquinho, tá bom? Então pessoal, o vídeo de hoje é basicamente isso Se você gostou, se foi útil pra você Já se inscreva aí no canal Ative o sino de notificações E deixa aí aquele like pra fortalecer Valeu? Tamo junto e até o próximo tutorial Tchau! Tchau Tchau Tchau